3, 2, 1, gravando! Aê! Estamos de volta com mais um BTBB Quiz Brasil, agora com Dan Arley. Não quero, não quero gravar esse programa, Dan Arley. A gente tava torcendo bastante pra ti. Como é que tá esse coraçãozinho? Triste, queria ter continuado, mas tô feliz de sair e ver tanta mensagem positiva, assim, de pessoas que falaram, poxa, a gente tava torcendo por você, a gente achava que você era mais legal, assim. E calma, que nem tudo são lágrimas quando você sai do BBB. Tu tá sabendo de alguma coisa que aconteceu aqui fora enquanto você tava lá dentro? Ótimo! A gente gosta sim. Preparado? Nossa! Porque você pode ganhar não um milhão e meio, mas sim dois milhões! Pode sentir o cheirinho do milho, a consistência dele tá ótimo, fresquinho. Mas vamos começar essa brincadeira, ó. Primeira pergunta, verdadeira ou falso? Casal novo na praça? Nada mais, nada menos que a Nira e o bicampeão mundial de surf, Gabriel Medina, foram flagrados... Flagrados, trocando beijos e carinhos na gravação do novo clipe da Anira, verdadeiro ou falso? Gente... Falso. Por quê? Anitta encalhou, depois... Casou, separou e encalhou? Ah, separou? Hum, não sei. Muito inusitado esse casal, né? É, meio aleatório. Amigo é verdadeiro. Os boatos surgiram no carnaval que a Anitta, aliás, diz que pegou o camarote todo. Ótima! Musa faz assim mesmo. Ela postou um stories dela, casa de boas, com esse gato, garoto. E agora eles tão aí atiçando a curiosidade de todo mundo, inclusive a minha, né? E a galera tá super shippando. Até o Neymar, que é super parça do Medina, tá shippando geral. Qual é o shippe? O shippe também. Shippo ou shupo? Não, é shippo. A Anitta é gata, né? É maravilhosa, encontrei ela na estética esses dias, ela vai na mesma estética que eu. Maravilhosa! Se você for no BBB agora eu vou ficar chateado com você, porque eu queria te ver lá. Casos de família? Gente, que babado. A dupla Sandy Jr. foi destaque nas redes sociais por causa de uma troca de farpas com direito a bate-boca no Twitter, que abalou os fãs, verdadeiro ou falso? Falso... Por quê? Tipo... O que é imortal? Não morre no final e nem bate-boca? Não vai ter o show deles agora de 30 anos? Tu tá sabendo sim! Isso eu vi! Isso eu vi! Isso eu vi! Isso eu vi! Você é fã? Você é fã de Sandy Jr.? Não! Não! Tá caro o ingresso? Tá. Eles jamais, pelo menos em público, né? Porque irmão a gente sabe como é que é. Tipo, é... Dedo do cu e gritaria quando a gente tá no almoço de família, toma um vinho a mais, começa a contar umas verdades. Eu sei que eu tenho duas irmãs que mais que a gente se ama, mas... Dá uma palhinha pra gente! Vai no... O que é imortal? Que assim, não tem como desafinar. Não morre no final. Tudo bem. Voltando. Eles tão super de boa e anunciaram um show de celebração de 30 anos da carreira da dupla. Gente, eu tô velha! Ídolo Mor era o Júnior quando eu tinha tipo 5 anos e ele 6. Próxima pergunta. A. Na Inglaterra, uma mulher de 44 anos sofreu um derrame cerebral e foi levada às pressas pro hospital por um motivo incomum. O que motivou esse AVC? Alternativa A. Um susto com as crianças brincando. Ah, sabe como é que é, né? B. O conhecimento de uma herança. Ah, eu queria ter esse AVC. Tipo, descobri que tem uma tia rica que morreu e deixou tudo pra ti. Ou sei lá, né? Ganhou um Big Brother e aí ela não pode receber o dinheiro e aí acaba sendo tudo teu. C. A notícia do falecimento do seu cachorro. Realmente. Tem pessoas que ficam 30 anos enlutadas por causa de um pet. D. Quase atingir um orgasmo. Eu vou ficar com a última. Quase? Pô, mas nem tá certo! Provavelmente teria um derrame também se meu cachorro tivesse... Tá, mas assim, rolou uma polêmica. Polêmica, né? Dando lei. Você é virgem ou não é? Ok, ok! Pelo amor de Deus. Óbvio que não. Eu tenho 20 anos. A gente tenta falar uma coisa com ironia, mas as pessoas não entendem. Aí o que acontece? Você vira o virgem de Itabatéia da Rocinha com 20 anos. Com essa cara, gente. Até olha a cara de safado esse menino. Cuidado pra não ter um derrame. Ah, meu marido! É a letra D mesmo. Exames de imagem mostraram que um vaso sanguíneo estourou dentro da cabeça dessa mulher. Não, e assim, detalhe que foi quase atingir um orgasmo. Não foi nenhum orgasmo. Coitada. Coitada, cara. Os médicos ainda não sabem exatamente o que provocou, mas alterações da pressão não são incomuns durante relações sexuais. Última pergunta. Abre aspas. Qual o trabalho do DJ? Ah! Uma cantora famosa soltou essa pergunta inocente no Twitter, se referindo à apresentação do astro internacional, o Alok, no Domingão do Faustão no último final de semana. Quem é essa... Sem noção. A cantora. Opções, opções. A Maria Rita. B Roberta Miranda. C Vanessa da Mata. Ou D Martinália. Gente... Uma que não tá aqui também. D. Nossa, mas a Martinália super trabalha com DJs, né? Tá errado! Errou! Errou! Quem falou foi a maravilhosa Roberta Miranda. Ela jogou essa bomba aí. E não deu a mínima pra represália que sofreu pelos fãs do DJ, né? Lógico. Ela ainda falou que o povo tá muito cri-cri. Verdade. E ela não quis ofender ninguém e tal. Até porque ela sofreu... Gente, perguntar não ofende. Mamãe, no céu, tem pão? Muito bem. Você foi não tão bem assim. Duas, Danley. O ranking você confere aqui. Só pra ferrar o pessoal da edição. Aqui. Agora aqui. Últimas considerações. Mãe te amo. Queria pedir desculpa se eu ofendi alguém. A gente fala bastante coisa lá. Óbvio que a minha intenção não era essa. Óbvio que a gente falando as coisas que a gente imagina que não. Mas pode ser que aqui fora venha machucar alguém. Não foi pra isso que eu fui lá. Obrigado a galera que me apoiou aí todo esse tempo. Vida que segue aqui fora. Agora é... Continua a luta aí. Vai que vai, meu amor. O mundo é teu, seu lindo. Arrasou. E além de toda essa palhaçada aqui, tem uma palhaçada um pouco menos palhaçada toda quarta-feira às dez e meia da noite. Big Brother, a eliminação que a gente entrevista aqui. Todos os maravilhosos com aquele resumo semanal de tudo o que acontece dentro da casa. Beijo, gente! Ah, e se você quiser assistir vídeo com o outro dia tudo o que acontece dentro da casa, é só assinar o pay-per-view. Aí entra em contato com o seu operador de TV Pro Center para saber mais.